O Samba Então o barracão ele começou de uma ideia minha com o meu camarada Davi, a gente gostava muito de música, tinha vontade de tocar, ambos tocavamos nossos instrumentos e a gente gostava muito de música brasileira, não tinha grupo e assim, da nossa idade galera, não tocava muito isso. Então a gente decidiu, a gente percebeu que tínhamos alguns amigos que tocavam e a gente chamou eles, que por consequência chamaram um, chamaram outro. Não te esqueço um minuto, porque sei quem tu és. Barracão de zinco, tradição do meu país Barracão de zinco Barracão de zinco Pobre é tão infeliz Vai, barracão Uma das músicas que a gente ouviu foi Barracão de zinco A música chama Barracão, mas ela fala Barracão de zinco Tradição do meu país, é uma música de um show da Elisete Cardoso no centro E aí a gente pegou essa música, como era um de cinco, a gente fez o trocadilho Barracão de zinco, barracão de zinco Vai, barracão Vai, barracão Pendurado no muro E pedindo socorro A cidade A seus pés Vai, barracão Tua voz Tua voz Eu escuto Não te esqueço um minuto Porque sei quem tu és Barracão de zinco Tradição do meu país A instituição do samba A instituição do choro Ela tá garantida Na medida do interesse dessa rapaziada Isso me deu muito orgulho Muito prazer de ouvir Então, pra mim, o Barracão Eu tenho a impressão Até que ele já viveu algumas fases naquilo dele Entendeu? Um começo Onde as pessoas estavam mais se conhecendo E procurando um som E procurando uma linguagem E um segundo momento Onde começaram a participar de alguns festivais Algumas coisas, alguns concursos Até que agora Parece que tá uma coisa que caiu na estrada mesmo E... Enfim, aí O conjunto que vai exercitando A música do Pixinguinho A música do Mel Rosa A música do Folhinho da Viola De repente eu também tive a surpresa De começar a ver a curiosidade da composição Quer dizer, começa a exercer A vontade de criar Começa a procurar essa... A criação Cria alguma coisa a partir de uma coisa... Boa A partir de uma... De uma influência maravilhosa Que... Que a música brasileira Que eles... Que eles produzem É uma alegria muito grande De ver... Essa turma Começar a investir forte Em uma sensação de composição Uma vontade danada que defenda Que eles... Que eles... Que eles... Que eles... Qual eles... Que eles... Barracão porque eu conheci o Davi e o Valberto do colégio e foi também com a banda e com eles que eu comecei a gostar mais de música popular, ouvir mais samba, sair pra samba também. E o que eu posso falar do grupo é que a qualidade dos músicos é muito sinistra, é muito bom. Não é porque eu conheço não, porque realmente são e além de tudo eles tem o diferencial que eles tem as músicas deles que são maravilhosas também e que eu acho que com certeza tem tudo pra fazer muito sucesso. Então, pra mim é um pouco difícil falar porque assim como mãe não pode falar muito do filho, uma amiga tão grande como eu sou deles também achar as músicas boas pra mim é muito fácil. Porque além de serem excelentes músicos, excelentes letras, excelentes composições, são meus amigos, então eu tenho um carinho desde antes da banda, eu tenho um carinho muito grande. A toda hora rola uma história A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar dá um estranho Vem chegando a luz de um novo dia O jeito a criar um outro samba Sem rasgar a velha fantasia Mulher é isso aí Só existe a gente mesmo Levando um barco pesado Levando um barco pesado Apesar do agitado mar Sem a lua e seu encanto Ao sabor da ventania Mesmo no gelo da noite Meu coração não esfria E quando o vendaval passar Acharemos uma ilha E até quando Deus deixar mulher Iremos tocando a vida A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar dá um estranho Vem chegando a luz de um novo dia O jeito a criar um outro samba Sem rasgar a velha fantasia Sem rasgar a velha fantasia Mulher é isso aí Só existe a gente mesmo Levando um barco pesado Apesar do agitado mar Sem a lua e seu encanto Ao sabor da ventania Mesmo no gelo da noite Meu coração não esfria E quando o vendaval passar Acharemos uma ilha E até quando Deus deixar mulher Iremos tocando a vida A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Então O barracão começou De novo Vai 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 Pode continuar Isso faz com que eles acabem Quer dizer Eles É eles? Não são deles? Falando do barracão É pra falar eles né? Pode Vou falar vocês Pois sabe Então Tá bom Chega Vai Quando eu falar já Um Dois Três Jacaré Tchau 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 Tchau